emissoras do rádio. O nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. SESC, educação que conduz para o futuro. TVC Agora. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, sextou. Sejam todos bem-vindos ao nosso TVC Agora. Eu sou o Albert Silva. Eu vou estar junto com você, viu? Nessa hora do almoço, agradeço pela companhia. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos para a nossa programação. Muito bom dia, minha amiga Mari Verdun. Tudo bem com você? Bom dia. Mais uma sexta-feira, viu? Mais uma sexta-feira, mais uma semana de TVC Agora. E claro, gente, com ele, Albert Silva, e eu, Mari Verdun. Sejam todos bem-vindos ao TVC Agora. Uma ótima sexta-feira a todo mundo. E, ó, hoje tem prêmio, viu? Tem prêmios. Sexta-feira, Mari, é aquele dia da felicidade sem motivo. Porque é sexta-feira, muita gente trabalha no sábado, né? Sim, é verdade. Mas a gente fica feliz porque é sexta-feira. Sexta-feira é dia de felicidade. É aquele dia do quem fez, fez, Albert. É verdade, né? E esse feriado também ajudou muita gente, né? Nossa, menino. E já se prepara. Semana que vem não tem feriado, não. Mas na outra, o pessoal já está esperando. Falando em feriado, você sabia que o ano que vem, 2024, não vai ter muito feriado? Você já está sabendo disso? Menino, vi isso ontem, você acredita? Faz uma pesquisa lá para você ver. A gente tem feriado, se eu não me engano, o último é em abril. E o próximo, gente, é só em novembro, tá? Tem esse intervalo aí em 2024. É, então, ó, 2024, muita gente vai ter que trabalhar aí muito, viu, Mari? Pois é. Olha só, gente, TVC Agora está começando. Você pode acompanhar a gente, claro, aqui pela TVCHD, canal 13.1, pelo Facebook também, arroba Cultura TVC e também pelo Facebook lá no JP News. Arroba Cultura TVC é esse aqui que está com o Albert e arroba JP News MS. Por lá é fácil, né? É verdade, né? Você pode curtir, você pode compartilhar, você pode mandar beijo para quem você quiser, pode comentar. Então fica fácil, é só você mandar sua mensagem, a gente vai ler sua mensagem aqui ao vivo, né? Pois é. Vamos comentar, vamos mostrar sua fotinha. Então hoje é sexta-feira, dia de alegria, né, Mari? Exatamente. Gente, ontem eu estava falando, né, tem gente que está com visita em casa, manda aquela foto em família para a gente no 3509-7500, 3509-7500, já está aqui na sua tela, ó, já salva aí, manda uma fotinha, participa das nossas promoções, porque olha, tem muita coisa no TVC agora, né? Hoje eu quero presentear você, viu, que está aí assistindo. Pois é, e a gente vai presentear com o quê? O que a gente vai sortear hoje? Tem copo, tem um copo térmico, pois é, um copo térmico da Stanley. Um a gente vai sortear lá no Facebook. Como é que faz? Cultura TVC. E o outro? O outro lá no JP News MS. Isso mesmo. Então nas duas páginas então, né? Só colocar lá, ó, hashtag eu quero. É um copo, gente, para você aproveitar o final de semana. Então aproveita, viu, ó, manda mensagens aí no 3509-7500 e participa dessa promoção, porque no final a gente quer presentear você. Exatamente. Presentear a nossa audiência, né? Que vocês merecem, né? Vamos lá, vamos começar, então? Vamos começar aqui, ó, vamos saber como é que está a movimentação nas ruas de Trasvagoas. Vou conversar aqui com o meu amigo Alfredo Neto. O Alfredo vai estar trazendo aí, né, as informações de tudo que está rolando aqui em Trasvagoas, vai estar trazendo também tudo que rolou aí no setor policial nas últimas 24 horas. Meu amigo Alfredo, traz o seu destaque, meu amigo. Bom dia. Olá, bom dia, Albert. Novamente, sucesso para você, para a Mari, para todos que estão nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira. E porta do final de semana é tiro, porrada e bomba, porque o setor policial está quente. Ocorrências de abuso de vulnerável também teve embriagado, causando um acidente no trânsito. E também vamos falar de queda de moto, acidente de trânsito. Daqui a pouco, todos os detalhes do setor policial. Albert. Olha, gente, muita... Isso porque é só quinta-feira, né? É. Isso foi só na quinta-feira, ontem. Hoje já é sexta, imagina segunda-feira quando a gente... Mas cuidado para não virar notícia aqui, né? Pois é, a gente sempre avisa, né? E olha, além de tudo isso, temos novidade no setor educacional. E quem vai trazer os detalhes é a Ana Cristina Santos. Olá, para você que acompanha o TVC agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito de escolas que funcionam em período integral. Já já todos os detalhes. Tem uma reportagem especial com uma família de palestinos, Mário, né? Que mora aqui em Trasagos, né? E está acompanhando com muita tristeza o que vem acontecendo, né? Com muita dor também, o conflito lá no Oriente Médio. Quem vai contar para a gente essa história em detalhes é o Emerson William. Hoje eu trago uma reportagem que vai contar a história da família de Omar e Dona Naif, que são descendentes do povo palestino e estão sofrendo com a guerra lá em seu território. Já já eu trago mais informações. Tá certo, Emerson. E hoje, sexta-feira, é dia do quê? Ah, hoje você vai conhecer o A Casa é Sua. Hoje é dia de A Casa é Sua, Albert Silva. Nós vamos falar da praticidade, sabe do quê? Em realizar um bom churrasco. Você gosta de churrasco? Eu gosto de apreciar o churrasco, mas não sou um bom churrasqueiro. Não, eu também não. Eu também não. Estamos juntos nessa seara aí que todo mundo já me conhece aqui. O povo sabe que na cozinha eu só vou mesmo para comer. Mas olha, a gente vai falar sobre praticidade de churrasco e também no dia a dia lá com o pessoal da Bombife. Então é daqui a pouquinho, viu? E olha só, a gente também vai saber quem foram os sorteados na promoção do Grupo RCN Paga Meu Boleto, viu? E hoje foi na Band, né? Pois é, lá na Band FM. Quanto será que ganhou? Então. Quem ganhou? Então. Onde comprou, menino? Verdade, né? A gente vai saber. E é o seguinte, e essa promoção está amenizando a vida de muita gente, viu? Ô, meu amigo. Eu estou precisando aí de uns 100, 150 para amenizar aí uma conta que eu tenho de um boleto. E você? Ô, Albert, se você falar assim, Mário, você ganhou 50 reais? Nossa, já amenize muito. Sabe aquele dinheiro que a gente ia gastar no final de semana? Sim. Tomando um suco? Então, eu não tenho mais. E se viesse, já ia aliviar. Legal, gente. Gente, Grupo RCN Paga Meu Boleto. Nossa, a promoção está bombando. Continua bombando. Você pode ganhar participando aqui pela nossa programação. Verdade. Tanto no TVC Agora quanto o Bande FM. Essa é da Bande FM, né? Esse sorteio. Na cultura também. Na cultura FM. Pode ganhar aí comprando nas empresas parceiras. Então, não fica de fora. Que a gente paga o seu boleto. Isso aí, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte. Participa aqui do nosso programa pelo Facebook, pelo WhatsApp. Pode mandar sua mensagem. Nós vamos mostrar aqui na tela, né, Mário? E vamos fazer uma sexta-feira gostosa, agradável, com você aí almoçando. E a gente aqui te fazendo companhia nesta sexta-feira, né? Se quiser contar pra gente também qual que é o prato do dia, manda aqui. De repente... O arroz com o ovinho molho, né? Nossa, menino. E hoje, Albert? E hoje? Ah, hoje eu tô com vontade de comer um bifinho empanado. Você já ouviu falar em parmegiana? Parmegiana é bom. Aquele que tem um molho, né? Aham. Nossa. Isso é muito bom, gente. Uma parmegiana. Quero saber. Já pensou se a gente tá aqui falando? De repente tem gente comendo parmegiana em casa? E o pior é que a barriga fica assim. Fica como? Essa barriga sua é muito boazinha, porque a minha tá parecendo um dragão aqui dentro, meu filho. É, o negócio aqui é diferente. Gente, participa conosco nessa sexta-feira, eu e Albert Silva, Albert Silva e toda a nossa equipe. Estamos prontos aqui pra receber a sua mensagem, a sua fotinha, a sua participação. Tem sorteio de copo térmico rolando lá na nossa live no Facebook. Eu tenho esse copo, eu não tenho copo. Você não tem? Não tenho, né? Ai. Não tem um copo desse? Infelizmente, você não poderá ter aqui. Pois é. Mas você aí do outro lado da telinha pode participar e pode levar um copo térmico aí pra aproveitar o final de semana. E ó, pode retirar hoje ainda, viu? Pode retirar hoje, né? Pode retirar hoje a partir da 1h30 da tarde aqui na Rua Eurix, Chagas Cruz, número 807, no Vila Nova. E é um copo que gela mesmo, mantém a temperatura aí do líquido, né? Você sabe que nesse calor aqui em Três Lagos precisa de um copo desse, né? É calor, viu? Nossa, não dá nem tempo, gente. Colocou no copo e já tá quente. Beleza, Mari. Vamos que vamos? Vamos que vamos, viu? O nosso TVC agora tá no ar e a gente tá aqui com você, te fazendo companhia. Vamos que vamos. TVC agora Natal Encantado Lojas G. Só nas Lojas G você encontra tudo em decoração de Natal para sua casa ou empresa. E com os melhores preços. Árvores de Natal diversos tamanhos e modelos a partir de R$ 9,99. Bola de Natal Tubo diversos modelos a partir de R$ 11,99. Pisca LED diversos modelos a partir de R$ 14,99. Parcele em 12 vezes sem juros nos cartões. Natal Encantado Lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br Apoio MS Gás e Azembar. Realização Abrazel. Participe já! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Num novo endereço. Avenida Total do Garcia 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui conferir os produtos e as novidades. para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridges. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC. O futuro já está pronto para mim. Está na hora da previsão do tempo. Nesta sexta-feira, a Tras Lagoas iniciou o dia com a mínima de 22 graus e a máxima chega aos 35 graus. O dia fica ensolarado, com algumas nuvens no céu e tem previsão de chuva rápida durante o dia e a noite. Vamos conferir, então, imagens do nosso repórter cinematográfico, né? É o Max Silva, meu diretor? Max Silva, né? Aqui, nesta sexta-feira, imagens do nosso segundo cartão postal. Exatamente, da nossa segunda lagoa, aqui da nossa cidade de Três Lagoas. Quem está acompanhando aí pela nossa live ou até mesmo pela TVC, pode ver que o tempo, né? Está aparentemente aberto, em algumas regiões de Três Lagoas tem nuvem já uma hora dessa, na hora do almoço. E tem previsão de chuva a qualquer momento, viu? E olha, eu queria só ressaltar essa imagem, né? Essas imagens que Max fez para a gente, da nossa segunda lagoa que está ficando incrível. Inclusive, queria até parabenizar aí a Prefeitura de Três Lagoas, né? Por estar entregando mais uma obra e já passei por lá. E o asfalto, ó, perfeito. Três Lagoas merece, viu? E o final de semana, gente, não tem previsão de chuva. Amanhã, sabadão, as temperaturas estarão agradáveis. A máxima pode chegar até 31 graus. Já no domingo, os termômetros sobem e o calor volta ao normal em Três Lagoas e nas demais cidades da Costa Leste. Vamos conferir, então, aqui no nosso painel, como que ficará o tempo nesse final de semana? Olha só, Três Lagoas com mínima de 17, máxima de 29 graus. Brasilândia, tudo igual, mínima de 17, máxima de 29. Água clara, mínima por lá é 16 graus e máxima de 30 graus. Ensolaradas nesse final de semana, viu? Não tem previsão de chuva. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica o tempo por lá. Se faz muito calor, igual aqui em Três Lagoas, né? Olha só, mínima de 20, máxima de 30 graus. Paranaíba, mínima de 21, máxima de 31 graus. E inocência, temperatura agradável, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Albert Silva, com você. E olha só, hoje nós começamos o BBC Agora, fazendo reflexos da guerra no Oriente Médio. Todos, né? A gente está acompanhando aí essa situação que os judeus e árabes estão enfrentando. E a nossa equipe de reportagem conversou com uma família de palestinos que mora aqui em Três Lagoas e tem acompanhado com muita apreensão o clima de guerra no território da Faixa de Gaza, né? Que está sobre ataques aí do exército israelense. O repórter Emerson Willian produziu uma reportagem e conta pra gente agora essa história, né? De sofrimento que atravessam gerações. Vamos conferir agora na reportagem. Um conflito geopolítico que tem durado mais de 100 anos, marcado por violências brutais e incontáveis violações de direitos humanos. Diversas gerações familiares convivem com os horrores causados por uma guerra que parece não ter fim. De um lado, palestinos afirmam lutar pela liberdade de viver em um território que residem há mais de mil anos. Do outro, estão israelenses que alegam se defender de uma ameaça classificada, em suas palavras, como terrorista. Quem tem condições ou recebe permissão para poder sair da região de conflito, se refugia em países de todas as partes do mundo, como o Brasil. Em Três Lagoas, há 12 anos, vive a família do seu Omar, dona Naif, e seus filhos, Mohamed, Ahmad e Samara, que está na Alemanha. Todos eles têm descendência direta do povo palestino. Omar é naturalmente brasileiro, filho de um casal palestino-libanês. Sua família, assim como muitas outras que foram expulsas de suas casas, se refugiou no Brasil, temendo o avanço do conflito. E por aqui permaneceram. Naif é nascida na Palestina. A família dela se refugiou no Líbano, quando ainda era pequena, após ser expulsa de onde vivia no norte do país. Lá, ela cresceu com os irmãos, até todos precisarem fugir novamente, temendo pela própria vida. Os irmãos de Naif estão vivos atualmente, e hoje se encontram em diversos cantos pelo mundo. O marido Omar relembra a história vivida pelos familiares dele e de sua esposa, que foram expulsos dos lares apenas com as roupas do corpo, sem poderem levar nada. Foi em 1948, na Palestina, que meu avô vivia lá. Meu avô que vivia lá e também os pais da Naif também viviam lá. Os pais da Naif, os avós dela, viviam lá. Aí é onde teve a expulsão maciçamente da população através de massacres. Eles juntavam as cidades, a população toda, numa praça, e traziam pessoas, e matavam pessoas violentamente na frente dessas multidões, e dava prazo. Por exemplo, 48 horas, se vocês não saírem, nós viremos para matar todos vocês. Eles afastam, afastam o palestino para evitar que eles voltem a criar mais fôlego para a resistência palestina, para retornar a palestina aos palestinos, que está tendo esse conflito aí. Até hoje, a família de Naif guarda recordações como chaves e moedas do lugar onde viviam, na esperança de um dia retornarem ao local de origem. Entre os anos de 2000 e 2011, Omar e a família retornaram ao Líbano. Ele havia conseguido um emprego em uma indústria automobilística no país. Em julho de 2006, Israel realizou ataques no Líbano, o que ficou conhecido como Guerra de Julho, com duração de 33 dias, vitimando mais de 2 mil pessoas, entre elas, 7 brasileiros. O local de trabalho de Omar foi bombardeado e a família se viu em Apu. Foi então onde ele decidiu colocar uma bandeira do Brasil em casa e no carro, para não serem atingidos pelos bombardeios. E usou dessa vantagem para levar ajuda humanitária a quem precisava. Onde eu colocava a bandeira do Brasil em cima do carro e eu ia para recolher leite para distribuir para as pessoas, para quem tem crianças. Eu catava, por exemplo, pepino, verdura, para distribuir para as pessoas. Então, ajudava dessa maneira. Quando voltou ao Brasil em 2011, após realizar uma cirurgia na coluna que o impediu de trabalhar na fábrica no Líbano, Omar e a família vieram para Três Lagoas e abriram um restaurante especializado em comida árabe. Anos se passaram, mas as relações que criaram naquele período permanecem até hoje. Mamun, amigo da família, também é brasileiro e de descendência libanesa. Ele está aflito com a proporção que os bombardeios em Gaza estão tomando. Durante a entrevista, Omar conversou com um amigo. Chulo Adán, como é que está a situação? Está tudo bem com você? Está bom, graças a Deus. Está bom. Está tranquilo? É, está tranquilo, né? Não, você não sabe a hora que vai explodir, né? Ah, não sabe a hora que vai explodir. Está no barril de pólvora. É, se o chico pega, se o chico pega, se o chico pega e para aí vai. Ou pelo contrário, está difícil aqui, né? Está difícil. Desde o dia 7 de outubro, Israel e Faixa de Gaza estão em mais um conflito. O Hamas, um grupo paramilitar da Palestina, assumiu o ataque que vitimou mais de 1.400 pessoas em Israel e deixou outras 5 mil feridas. Em um contra-ataque, o exército israelense já matou mais de 8.700 pessoas na Faixa de Gaza e mais de 22 mil estão feridas. Mais de 3.600 vítimas são crianças. O abastecimento de água e energia na Palestina, que depende do governo israelense, está em falta, prejudicando também os hospitais que recebem as vítimas. Omar vê esta guerra como uma forma de tirar a liberdade do povo palestino. Eles queriam destruir o que gera a economia para um país. Inclusive, tem uma disputa agora por causa do gás, que alimentou mais para essa guerra acontecer o mais rápido possível. porque eles querem dominar o gás e petróleo do Oriente Médio a benefício do Ocidente, depois da guerra da Ucrânia. Porque o gás da Rússia não vai mais para a Europa. Eles precisam de uma alternativa. Então, eles querem dominar o Oriente Médio através do Estado sionista de Israel para puxar toda a riqueza do Oriente Médio a benefício do Ocidente. Agora, o exército secreto palestino, que é a Hamas, nome, sigla Hamas, que eles querem fazê-lo na propaganda ocidental como se fosse o Estado Islâmico, que não é, ele está lutando pela libertação da Palestina do Estado sionista. A família de Omar tem relatado sofrer represálias e ataques verbais publicamente em Três Lagoas. Sendo motivados pelas vestimentas de naif e pelo culto da religião islã. Desde 2022, a xenofobia e o racismo religioso são crimes no Brasil. A pena para quem comete este ato pode ser de até cinco anos de prisão e multa. Omar pede para que as pessoas sejam mais abertas e respeitem a diversidade cultural dos povos que habitam na região. Apesar de considerar o intercâmbio cultural como um ganho para o mundo, ele sabe que a vinda de palestinos ao Brasil não foi uma escolha, e sim uma necessidade. A gente solicita que as pessoas sejam muito mais abertas para reconhecer novas culturas e abrangir para reconhecer novas culturas, para se aprimorar. Nós lutaremos, nós somos povo resistente e lutaremos pela liberdade, ok? E não pela opressão, nós lutamos pela liberdade. Os palestinos não reconhecem o Estado de Israel como legítimo e alegam a prática de sionismo, que consiste em uma autodeterminação de um Estado político naquele mesmo território. A resposta é a criação de grupos paramilitares como o Hamas e o Hezbollah, que cresceram nos anos 90, como conta o historiador Rodrigo Fernandes. Hamas e Hezbollah são entidades políticas, filantrópicas, paramilitares, que nos anos 80 e 90 foram classificadas como terroristas pelos Estados Unidos e pela ONU e que hoje, dentro do território árabe, garantem ali uma força, uma força de, tanto uma força de ação e de reação dos povos árabes que fazem fronteira hoje com Israel. O historiador também avalia o conflito contemporâneo como uma política de desterro, motivada pelos mais diversos interesses. São dois lados com dois discursos, né? Então a gente vê que a história, ela sempre é um amálgama de situações que faça com que se perpetuem essas condições até os dias atuais. Então o desterro foi uma coisa muito triste para os palestinos. Numa área que ele tinha, em 1948, foi relegado para ele uma faixa de terra que não representa 25% de uma área partilhada em 1948. Então a situação é grave. Atualmente, o Estado da Palestina se configura em apenas dois territórios localizados ao oeste de Israel, na faixa de Gaza, e ao leste do Estado, repartindo a cidade de Jerusalém. É, situação complicada, né? Bom, vamos ao vivo direto para os estúdios da CBN em Campo Grande, emissora que compõe aqui o grupo RCN de Comunicação, com os destaques. E quem chega agora para trazer aí as informações é a Karina, né? Karina Anunciato. Oi, Karina, tudo bem com você? Bom dia, né? Como é que amanheceu essa sexta-feira a nossa capital? Bom dia, Karina. Oi, Alves, bom dia. Bom dia a toda a Três Lagoas. Olha, por aqui o céu está carampudo, mas ainda é de tempo firme. Continua calor por aqui, viu? A expectativa dessa mudança no tempo, a previsão antecipou que hoje poderia ter a mínima invertida, ou seja, a gente começar de fato com temperatura muito alta, ou pelo menos quente, e ao longo do dia essa temperatura diminuir, vem caindo gradativamente. Por enquanto é só abafamento mesmo por aqui, viu? Ô, Karina, que legal, viu? E o que você traz para a gente de destaque, mais de destaque aí na nossa CBN? Pois é, você sabe aquela história que muitas vezes você olha a grama do vizinho e acha que a grama do vizinho está melhor que a sua, né? Mas aqui a gente ficou com essa sensação ontem, depois do nosso giro pelo interior do estado, especialmente quando a gente viu a casa aí de vocês, viu? Quando a gente viu em Três Lagoas, mais especificamente, nessa repercussão do dia de finados, a estrutura dos cemitérios, isso mesmo, viu? Quando a gente viu aí a infraestrutura do cemitério Santo Antônio aí em Três Lagoas, com acessibilidade, com cadeira de rodas, com decoração no ambiente aí receptivo, da chegada, né? A entrada aí do cemitério também, muro artístico, né? Com pinturas artísticas. A gente começou a reparar, puxa vida! E aqui em Campo Grande, como é que está essa situação? Qual é a infraestrutura? E é claro que é muito diferente, viu? Infelizmente, para bem pior. Os cemitérios públicos aqui na capital, especialmente o maior daqui da cidade, que é o cemitério Santo Amaro, as várias vias do cemitério, ela não tem o asfaltamento, não tem o calçamento. Apenas uma via principal é que tem ali o calçamento. Além disso, né? A própria infraestrutura de muro que teve, sofreu, de fato, um dano no último dia 19 de outubro, uma tempestade que passou muito forte na região, lá do cemitério especificamente, derrubou vários trechos do muro do cemitério. Além disso, água que escorre ali no pátio, né? Ou no caminho onde as pessoas estão passando. Mutoeira de lixo, infelizmente, também a gente acaba tendo essa situação relatada no cemitério Santo Amaro, aqui em Campo Grande. Ou seja, uma porção de situação que deixou a gente, assim, com aquele sentimento de que estamos muito longe do atendimento do serviço público necessário e que a população merece, né? Afinal de contas, ter, ainda que seja, né? Muita gente vai dizer, ah, mas tanta coisa para ser atendida, né? Essa infraestrutura do cemitério, a essa hora, é um questionamento com certeza. Afinal de contas, ontem, cerca de 30, 40 mil pessoas visitaram o espaço público do cemitério aqui na capital e, especialmente, quem precisa de acessibilidade, ó, não tinha nada disso por aqui, né? As famílias aqui realmente tinham esse dever ou esse trabalho de conseguir levar os seus idosos ou aquelas pessoas que precisavam ser transitadas nesses espaços. É claro que a gente pediu uma explicação para a Prefeitura de Campo Grande sobre estes questionamentos, se existe alguma previsão, alguma ideia para apresentação de melhorias. A resposta veio de fato, né? De acordo com a nota, a Prefeitura de Campo Grande diz que realiza as manutenções periódicas no espaço com limpeza quatro vezes ao ano, também equipes particulares, né? Já que os jazigos, especificamente, são de responsabilidade privada, ou seja, a família que possui esses espaços é quem deve garantir a manutenção dos jazigos. Essas foram algumas das informações repassadas pela Prefeitura de Campo Grande. No cemitério Santo Amaro, o maior cemitério da cidade, ainda em nota, a Prefeitura diz que são realizados, em média, 70 sepultamentos por mês, o que gera uma movimentação de pessoas e trabalhadores. E, por conta das reformas e construções dos jazigos, acabam resultando em lixo, em entulho, o que fica também ali à mostra, exposto, né? Evidenciando uma maior bagunça, né? Uma maior sujeira que fica ali em torno desses espaços dos jazigos. Ainda assim, apesar dessas respostas, apesar da Prefeitura também reafirmar que mantém a segurança no espaço com o trabalho da Guarda Civil Metropolitana, realizando rondas frequentes em torno do cemitério, o que a gente questiona vai além disso, né? Além de simplesmente fazer essa limpeza periódica, quatro vezes ao ano, mas, de fato, apresentar um calçamento adequado, uma iluminação adequada. A respeito da iluminação, a Prefeitura ainda diz que esse ano foi revitalizada a iluminação na via principal, ou seja, pontualmente a iluminação na via principal do cemitério, mas aí fica realmente esse sentimento de que, infelizmente, está longe de dar as respostas que a população precisa de obras estruturais e não simplesmente de ficar enxugando o gelo, como o que a gente acaba percebendo aí por conta dessas condições, né? O muro que caiu na última tempestade, a Prefeitura diz que, de fato, vai realizar a manutenção, que vai reconstruir esse espaço que foi tombado, mas é esse sentimento de que realmente tem um longo caminho aí de infraestrutura, de necessidade que o cidadão campograndense não está vivendo, viu, Albert? É, Karina, mais do que obrigação, todos os municípios cuidarem dos seus cemitérios, porque chega no dia 2, que é o dia de finados, mais do que obrigação, as prefeituras, os municípios cuidarem aí, porque é o momento de visitação. Karina, obrigado, viu? Manda um abraço aí para todo mundo aí da CBN, bom final de semana para vocês aí, tá bom? A gente está aqui à disposição, tá bom? Valeu, bom final de semana para toda a Três Lagos, para você também, Albert. Obrigado, Karina, no Ceato, direto de Campo Grande, trazendo as informações da CBN. Vamos falar de coisa boa aqui, olha só esse copo aqui, olha só esse copo lindão, Mário Verdun. Que o meu também, o meu assim, né? O meu que eu queria, porém não posso, o seu. Estou aqui com um copo que vai ser sorteado no Cultura TVC e você está com o do J. Penil. Gente, é só ir lá na nossa live, curtir e comentar. É verdade. Hashtag, hashtag eu quero. Eu quero, né? Eu quero, eu não posso participar. Não, você não, né? Não posso, né? Não, né? Olha que legal, ele tem até um abridor ali, né? Tem, tem. Para facilitar aí. Olha, deixa eu segurar aqui para vocês. Para estar mostrando, na cor preta. Por favor, Albert. Na cor preta, a tampa dele, o abridor. Aqui você pode consumir 473 ml de suco, de café, né? De cangibrina. De cangibrina, né? De birita, de, né? Enfim, ó, nas nossas redes sociais, tá? No Facebook será o sorteio. E lá no WhatsApp, Mário? Não, hoje não tem sorteio no WhatsApp, mas você pode participar com a gente também, né, Albert? Pode participar pelo 3509-CD-2500. Aproveita, manda aquela fotinha para a gente mostrar aqui no final do programa, tá bom? Isso aí. Beleza. Deixa eu guardar aqui, né? Porque... Olha aí, é o seguinte, viu? Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho nós vamos falar do pulseira de prata. Eita, você bem sabe, né, Albert? É. Você bem sabe como que é complicado, né? Daqui a pouquinho o Alfredo vai trazer aí as ocorrências das últimas 24 horas. Tudo que foi, né, de movimento no setor policial, já, já, depois do intervalo aqui no nosso pulseira de prata. Isso mesmo, gente. Bora tomar uma aguinha, não sai daí. TVC agora volta já, já. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina, mais óxido de zinco por R$ 12,99. Fraldas Personari Baby com 12 unidades, somente R$ 61,90. Todos os tamanhos. Nesto Nutri 800 gramas por R$ 45,90. Lenço umedecido Mili Love Care por R$ 9,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 99977-2557. Natal Encantado Lojas G. Só nas Lojas G você encontra tudo em decoração de Natal para sua casa ou empresa. E com os melhores preços. Festão, diversos modelos e tamanhos apenas R$ 2,99. Fita aramada com glitter, sortida, só R$ 7,99. Irlanda Boneco de Neve, com pinhas e bolas, 30 centímetros por R$ 29,99. Parcele em 12 vezes sem juros dos cartões. Natal Encantado Lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Por que você compra o MSCAP? O que vende perto de casa é mais fácil de ganhar. Só concorre Campo Grande e região. Eu compro porque conheço pessoas que já ganharam e quero ganhar também. Só tem prêmios bons que podem mudar a minha vida e ainda ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, 40 prêmios de R$ 1.000. Do primeiro ao terceiro, os sorteios são R$ 10.000 em cada. E no quarto sorteio, um P-Cross, zero quilômetro. Isso mesmo, um P-Cross. MSCAP, ajude e concorra. E olha só, a gente está de volta com o nosso TVC Agora, com as notícias policiais, tudo o que foi nas ocorrências das últimas 24 horas no setor policial aqui em Transagoas. Isso que diga, a despassagem foi movimentada. Estava conversando com o meu amigo Alfredo antes da gente entrar no ar. Então, tem algumas ocorrências que foram registradas no setor policial aqui em Transagoas. Inclusive, o pessoal tem que tomar muito cuidado com o trânsito aqui em Transagoas. Porque muitas pessoas acabam deixando a desejar no trânsito. Acaba cometendo algumas infrações, irresponsabilidade. E aí, acaba virando notícia. Então, tem que tomar muito cuidado. Vamos fazer o seguinte? Vou chamar aqui o meu amigo Alfredo. O Alfredo vai trazer para a gente algumas ocorrências. O que foi destaque nas últimas 24 horas aqui em Transagoas. A gente está acompanhando algumas imagens aqui de Transagoas. Alfredo Neto, conta para a gente como é que foi o setor policial nas últimas 24 horas aqui no nosso município em Transagoas, meu amigo. Bom dia mais uma vez. Olá, bom dia mais uma vez. Mas, Albert, foi bastante movimentado o setor policial. Aproveitando que está aquela chuvinha marota caindo agora em Transagoas. Nosso negrafista, nosso grande camarada Rosildo Moro estava fazendo aquelas imagens para poder mostrar aos nossos telespectadores. É claro, para poder ficar aí cientes. Quem vai sair, ficar atento com a chuva. E aqueles que estão esperando passar a chuvinha para poder ir almoçar, é claro, ficar cientes de que a chuvinha é rápida. É uma chuva rápida que logo, logo passa e dá aquela refrescada porque o calor está insuportável aqui na área central, Albert. Olha o seguinte, no final, parece que o que aconteceu, no final da manhã de hoje, o corpo de bombeiros do SAMU foram chamados para atender uma ocorrência, Alfredo. Teve uma queda de moto, foi isso mesmo? Isso mesmo, Albert. Uma queda de moto hoje, por volta das 10 horas e 20 minutos, uma mulher de 27 anos acabou desequilibrando e caindo com uma Honda Bis após passar por um quebra-mola no anel viário aqui de Transagoas, na BR-262. Ela seguia do sentido Brasilândia para a Ranulfo Marques Leal, saída para São Paulo, quando acabou perdendo o controle desse quebra-mola, sofrendo uma queda. A polícia militar, o corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados e foram até o local. Populares fizeram ali aquele primeiro atendimento, manteram o local isolado, os funcionários de uma empresa de internet atravessaram o carro na rodovia para evitar que a vítima fosse atropelada e algumas testemunhas ali seguraram um pedaço de pano para evitar que a vítima acabasse sofrendo com o calor, porque estava um calor insuportável naquele momento. A vítima acabou sofrendo bastante escoriações nas mãos, nos braços, por conta do capacete aberto, teve escoriações no rosto também e felizmente não teve fraturas, não teve ferimentos graves. Ela foi socorrida pelo SAMU e levada para o hospital auxiliadora para passar por exames com algumas escoriações no rosto. Depois do acidente, ela conseguiu conversar com o irmão para informar sobre o acidente sofrido no final da manhã desta sexta-feira, Albert. É complicado andar de moto aqui em Trasvagoas, viu? Eu gosto de moto, eu tenho moto, ando com moto, mas é preciso tomar muito cuidado com o capacete, capacete aberto. Infelizmente, algumas pessoas, né, Alfredo, nós que moramos já há um tempo aqui em Trasvagoas, você também anda de moto, exige-se muito cuidado para andar de moto aqui em Trasvagoas, não é verdade? É, um perigão é loteria. Chegar inteiro em casa é sorte para quem anda de moto, porque pisca, parece que o pessoal tem dó de gastar a bateria do carro e ligar o pisca. Às vezes, quando deixa para ligar já em cima da curva, fazendo a curva para fazer a conversão, alguns nem pisca, liga, outros cortam faixa para lá e para cá, bicicleta na contramão, pedestres que saem atravessando, é perigoso. Então, é necessário redobrar os cuidados, principalmente agora, porta do final de semana, sexta-feira, sábado e domingo, após esse feriadão, é claro, já o pessoal que vai receber, né, vai estar com dinheiro no bolso, é o financiamento para a cervejinha, tem que ficar ainda mais esperto para quem anda nas ruas, Albert. O financiamento para a cervejinha. Vamos falar de um outro acidente de trânsito, também causado por um motorista supostamente alcoolizado. O Alfredo movimentou as forças de segurança também na noite de ontem. Isso aconteceu no Jardim Cangalha, aqui em Trasagoso? Isso mesmo, Albert. Foi no início da noite de ontem, na rua Egide Tomé, cruzamento com a rua Romeu de Campos, no Jardim Cangalha, próximo ao bairro JK. Por lá, um veículo Celta e um outro veículo Gol acabaram colidindo após o motorista do veículo Celta, um homem de 28 anos, não respeitar a sinalização de pare, atravessar a preferencial e acabar causando um acidente. Após colidir no veículo Gol, que era dirigido por um homem de 35 anos, o autor do acidente teria se evadido do local. A polícia militar foi até aquela região, conversou com a vítima de 35 anos, que estava sendo socorrida pelo SAMU. Algumas testemunhas falaram para os policiais que o motorista causador do acidente teria fugido do local por conta de estar embriagado. Mas, após alguns minutos, a polícia militar foi chamada para comparecer na UPA, porque o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer em uma residência, nas proximidades, para socorrer um homem que estaria com um corte na cabeça. A vítima, que seria a motorista de um carro que teria sofrido o acidente, foi levada para a UPA e, desconfiado da situação, os militares do corpo de bombeiros ligaram para a polícia militar e informaram o registro de resgate. Na UPA, o homem de 28 anos confessou que dirigia o veículo Celta, que teria causado o acidente e teria fugido do local por medo de ser linchado. O carro estava com a documentação atrasada, foi guinchado para o pátio do DETRAN e para os policiais o mesmo negou que teria ingerido bebida alcoólica. Não há registro da efetivação de teste do bafômetro ou convite para o mesmo fazer o teste do bafômetro. O homem de 28 anos ficou em observação médica na UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde ele prestou os depoimentos e, depois de identificado, foi autuado por omissão de socorro e lesão corporal praticada por veículo automotor. Alvo. É, infelizmente, Alfredo, o pessoal não aprende, viu? Infelizmente, o pessoal acaba não aprendendo, bebe, né? Acaba dirigindo aí veículo aí sem a documentação correta, a documentação necessária e acaba se envolvendo aí nessas ocorrências. Alfredo, daqui a pouquinho, dá um tempinho que daqui a pouquinho você volta para trazer mais informações do setor policial, porque a minha amiga Mari Verdana tem um recado para você que está acompanhando o nosso TVC agora. É, Albert, chegou a hora de falar de título de capitalização e é aquele título que todo mundo ama, viu? O MSCAP Filantropia Premiável. Ao adquirir o título, você estará ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é totalmente revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito. Vamos acompanhar quais serão os prêmios deste domingão. Pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Por que você compra o MSCAP? O que vende perto de casa é mais fácil de ganhar, só concorre Campo Grande e região. Eu compro porque conheço pessoas que já ganharam e quero ganhar também. Só tem prêmios bons que podem mudar a minha vida e ainda ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro, os sorteios são 10 mil reais em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross zero quilômetro. Isso mesmo, um T-Cross MSCAP. Ajude e concorra. Gente, já pensou um T-Cross zero quilômetro na sua garagem? Eita coisa boa! Você pode, então, acompanhar a transmissão ao vivo do sorteio todo domingo, às 9 horas da manhã, aqui na sua TVCHD canal 13.1. O MSCAP é regional e por isso é muito mais fácil de você ganhar. Então, compre, ajuda e concorra. MSCAP e região, até domingo e boa sorte! Albert Silva. Aí, MSCAP, viu? Seguinte, vou voltar aqui com o meu amigo Alfredo. O Alfredo está com as ocorrências aí das últimas 24 horas. Né, Alfredo? Agora conta pra gente. A Polícia Militar foi chamada pra atender um caso. Esse caso chama atenção, hein, Alfredo? Um caso de um suposto abuso sexual, onde uma adolescente teria escapado de ser violentada durante essa madrugada. O principal suspeito foi apontado, né, pela adolescente, que é o autor, Alfredo. Parece, né, ou você tem a certeza, seria o próprio pai mesmo? Conta pra gente essa história. É, meu irmão, é aquelas histórias que chamam a atenção e deixam o cabelo em pé. A suspeita ainda continua sendo suspeita. Foi preso, mas como até que haja uma confissão, haja um laudo comprovando a certeza desse caso, a gente tem que tratar como suposto e suspeito por conta de ter um trâmite ainda a ser seguido. Durante a madrugada de quarta para quinta, uma adolescente de 16 anos que reside na área central de Três Lagoas, na rua Orestes Prato de Tiberi, acabou acordando com o próprio pai em cima dela e ela totalmente nua com o pai, tentando manter relação sexual com ela. Essa adolescente de 16 anos contou aos policiais militares que ela vive com o pai e os dois dormem na mesma cama, só que dormem de atravessado, cada um virado para um lado. A jovem de 16 anos contou que durante a madrugada de quinta, ela teria acordado com algumas dores e despertado. No momento que ela despertou, ela estava sem as roupas que ela teria vestido para poder dormir e com o pai totalmente nu sobre ela, tentando fazer a conjunção carnal. Assustada, a menina começou a gritar por socorro e teria levantado na tentativa de pegar o celular e ligar para a polícia. Segundo o depoimento dessa jovem, o pai teria tomado o celular da mão dela e impedido que ela pedisse por socorro. Mesmo assim, ela conseguiu fugir da residência e pedir abrigo na casa de um colega. Durante a madrugada, ela passou a noite e durante o dia, ela conseguiu ligar para a polícia, pediu para a polícia até a casa desse colega, contou o ocorrido, o conselho tutelar foi chamado, ouviu a garota e os policiais foram até a casa onde a vítima vive com o suspeito e ouviu o homem que estava na residência. O homem de 45 anos não tem informações no boletim de ocorrência se teria negado ou não os fatos, mas o que consta é que ele foi preso em delito flagrante e levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado e preso. Agora, o caso segue sobre sigilo policial, judicial perdão, para ser investigado pela DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, também pela Vara da Infância e Juventude e pelo Conselho Tutelar aqui de Tras Lagoas. É, Alfredo, é complicado até de comentar um caso desse, porque um pai não deveria nem estar dormindo com a filha. Deveria deixar a filha dormir na cama e ele dormir em outro lugar. É lamentável isso. Se é, Alfredo, que pode se chamar de pai um cidadão desse. Como a gente também não tem muitas informações e detalhes dessa ocorrência, que fica, infelizmente, em segredo de justiça, para se tratar de uma menor, né, Alfredo? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e o que a gente especula. Mas, que assusta, que é lamentável, né, meu amigo? É, lamentável, assusta. Sabemos que há de tudo nesse Brasil, nessa terra. A gente que trabalha com as ocorrências policiais, a gente vê cada coisa feia. Mas, é aquele ditado. Quando um diz e o outro contradiz, a certeza é somente a da justiça. Agora, a gente tem que esperar. A justiça para não condenar, talvez, o inocente ou condenar uma vítima. Já que, de todas as formas, do jeito que a gente contar essa história, ou a vítima pode ser condenada por conta do que ela falou. Muitas pessoas vão acusá-la. E, assim como, o homem, talvez, ele possa ser inocente nesse caso e ser massacrado previamente. Mas, o caso foi registrado. A menina denunciou o pai pelo suposto abuso sexual, pela tentativa de abuso sexual. E o caso vai ser investigado. Agora, a Peladam vai esperar o exame de corpo de delito. A menor vai passar por acompanhamento psicológico para que seja conversado ali e seja feito um trabalho técnico para poder chegar à conclusão desse caso. E, é claro, o homem também vai ser ouvido na justiça para prestar o depoimento e contar a versão dele. Albert. O fato é que existe o boletim de ocorrência, né, Alfredo? Outra ocorrência também que chamou muita atenção, um caso lamentável, que, infelizmente, tira o sossego dos Três Lagoenses. Na noite de ontem, duas casas foram furtadas. E, na ação criminosa, o ladrão deixou o celular do primeiro imóvel furtado, cair na segunda casa invadida. Foi isso mesmo? Ele teve aí esse descuido aí? O primeiro celular que ele furtou na casa deixou cair na segunda residência, ou, Alfredo? Isso mesmo, é o famoso ladrão trapalhão. A vítima de 35 anos, moradora do bairro Parque São Carlos, na rua Hermoso Spinelli, acabou procurando a delegacia para registrar o boletim de ocorrência após acordar e ver que a casa havia sido invadida pelos fundos, pela janela do fundo, que foi arrombada, e o celular dela, que estava na cabeceira da cama, havia sido levado. Assim que percebeu a ação criminosa, a vítima acordou o filho, que estava dormindo em um outro quarto, e ela e o filho perceberam que a casa estava revirada. E o carro que estava na garagem, pertencente ao esposo, estava aberto e vários objetos também revirados. A vítima não conseguiu, além do celular, determinar o que havia sido carregado pelo marginal. Mas, durante o período da manhã, ela fez uma ligação para o celular, o celular que é do marido dela, e uma mulher atendeu. A mulher atendeu esse telefone e perguntou quem que era que estava ligando. A mesma relatou que era vítima de um furto e queria saber onde o celular estava. A atendente, a mulher que atendeu o celular, disse que o celular estava na casa dela, porque, na madrugada, teria sido arrombada uma janela, a casa teria sido invadida por um ladrão, que teria revistado toda a casa, vasculhado as gavetas, guarda-roupa para tentar pegar alguma coisa, e esquecido o celular em cima de um sofá. Agora, o caso vai ser investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil, para tentar localizar alguma coisa que possa identificar esse suspeito desse furto, levá-lo para trás das grades, e, é claro, recuperar algum objeto que tenha sido subtraído dessas vítimas, que ainda estão contabilizando o prejuízo. Está certo, Alfredo. Alfredo, obrigado pelas informações, desejo para você um ótimo fim de semana, manda um abraço para o meu amigo Rosildo Moura, excelente cinegrafista, repórter cinematográfico. Parou de chover aí, Alfredo, ou não? Está aqui do lado, olhando para o tempo revoltado, porque a chuva foi tão curta, tão curta, que nem estraga uma chapinha. Já está um sol quente, ele vai fazer agora a imagem aqui, o nosso cinegrafista, o nosso repórter cinematográfico, Rosildo Moura, porque o sol já está de estralar mamona, como se diz aqui no Mato Grosso do Sul, e, é claro, para aqueles que estavam com medo de perder o almoço, pode almoçar de boa, porque a única coisa que vai perder é um pouco de hidratação por conta do suor e do calor extremo, Albert. Um abraço para vocês aí, Alfredo. Foi muito bom estar com você nesses dois dias aí, meu grande amigo Alfredo Neto aí, junto com o meu amigo Rosildo. Igualmente, sucesso, parabéns. Começamos o link chovendo e agora está mó calor, olha que coisa, hein? Um abraço para vocês dois aí, fiquem com Deus, meu obrigado, obrigado. Ó, minha amiga Mário Fernandes está por aqui. Estou chegando aqui, porque nós temos este copo para sortear nas nossas redes sociais do Facebook. Pode abrir, pode mostrar para a galera. Olha, gente, é um copo térmico que você pode estar levando nesse final de semana, então, para ganhar, para ganhar, é só você curtir e comentar lá nas nossas lives. Uma delas, nós temos duas. Hashtag Eu Quero. Uhum. Fechou? Tá no Cultura TVC. Cultura TVC e também JP News MS. Ó, tá aqui nossos endereços do Facebook. Só na fanpage, viu? Só na fanpage. E, ó, a gente está falando aqui já nas redes sociais, você pode também curtir, né, a nossa página lá no Instagram, que é exatamente nesse endereço aqui, arroba Cultura TVC e arroba JP News MS. Beleza. Por lá tem muita notícia e informação. Tem umas fotinhas legais, umas histórias legais. Tem, exatamente. Você está por lá também, né? Por lá, por lá. Por lá. Gente, ó, fica com a gente, vamos aqui. Tomar uma aguinha? E já voltamos daqui a pouco, tem a casa sua, nós vamos falar sobre churrasco, praticidade, novidade. Estão muito erradas, porque eles não saem daí. Ó, antes da gente intervá-lo, deixa eu mandar um abraço. Sim. Para a dona Terezinha e para o Vinícius, que estão acompanhando a gente. Sabe aonde? Ah. Em Ilha Solteira. Ô, dona Terezinha. No final da TVC, chegando em Ilha Solteira mesmo, viu? No 13.1. Um grande abraço para vocês, bem obrigado. Bom almoço para a turma Ilha Solteira. Pois é, Ilha Solteira já é uma hora a mais, né? Uma hora já. Isso. Lá deve ser agora 1h56, né? Isso mesmo. Então, ó, um beijo para todo mundo. Ilha Solteira, Vinícius, dona Terezinha, um abraço. Meio dia 56. Muito obrigada. Meio dia 56 por lá? É, está quase dando uma hora. Muito obrigada pela audiência, viu? A gente volta daqui a pouco com a casa sua. E aí, como estão as contas? Eu não estou aguentando pagar meu boleto. Está de boa? Tudo em dia? Eu estou cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo AICN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Para participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada. Multisoldas. Gula, Espetos e Caldos. Elétrica 3. Posto Nikkei. Chocoplast. Algás. Paiva. Rações veterinárias. Arruma K. ASC Materiais de Construção. Gingim Culinária Asiática. Ah, tem sorteio também para você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção para fazer a diferença na sua vida. O RCN, Jotó, a gente faz a diferença. O reality show que você esperava está de volta. Essa Honda é minha. O grupo RCN e a Honda Moto 3 vão te dar uma Honda zero quilômetro. A brincadeira você já conhece. O último a descer da moto, leva ela pra casa. Pra concorrer a uma vaga, compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual. Atenção para as empresas parceiras. Pé Legal. Ener 3. Amigão Supermercado. Vidro Box. Brasil Shop. Construção e distribuição. Decor Colors. Frutas Lagoa. Pronto. Agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality, bora concorrer a uma vaga. Apoio. Lojas G. Leituga Saúde. Suco Prats. Birigui Soluções Sustentáveis. Multiserve. DMS Fibra Ótica. E aí, será que você aguenta? Essa Honda é minha. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove. Fraldas Personari Baby com doze unidades, somente sessenta e um e noventa. Todos os tamanhos. Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa. Lenço medecido Mili Love Care por nove e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até quarenta e cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Num novo endereço. Avenida Clodaldo Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Venha aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, e seu rancho, cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Por que você compra o MSCAP? O que vende perto de casa é mais fácil de ganhar, só concorre Campo Grande e região. Eu compro porque conheço pessoas que já ganharam e quero ganhar também. Só tem prêmios bons que podem mudar a minha vida e ainda ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, são 10 mil reais em cada. E no quarto sorteio, um P-Cross, zero quilômetro. Isso mesmo, um P-Cross. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do A Casa é Sua. Deve ser agora. Estamos de volta com A Casa é Sua. Albert Silva, seja muito bem-vindo, viu? Ah, é muito bom estar aqui, viu, na Casa é Sua. A Casa é Minha, a Casa é Sua, a Casa é Nossa. E, gente, cestou. Mas cestou de verdade, viu? Tem gente que tá cestando aí desde quarta-feira. Mas, enfim, chega a sexta-feira e o Sumato Grossense já pensa no quê? Olha, pensa em amigos, pensa no churrasquinho, né? E se tratando de qualquer assunto, nós queremos o quê, Mari Verdana? Praticidade. Praticidade é o que nós queremos hoje em dia. Então, ó, acompanha. Você que quer um churrasquinho aí no final de semana, acompanha esse VT do A Casa é Sua. Fala, turma! Tudo bem com vocês? Olha, eu, Mari Verdana, estou hoje aqui nesta sexta-feira na Avenida Eloy Chaves, aqui do ladinho da Decor Colors. Mas hoje a gente vai falar, sabe do quê? De bom bife, que inclui praticidade pra você. Olha, você, dona de casa e você também, né, que gosta de um churrasco. Rapaziada aí que gosta de um churrasco. O local é aqui na Bom Bife. E quando eu tava falando de praticidade, gente, eu tava falando do quê? Ó, estacionamento amplo. Você pode chegar, estacionar o seu carro e fazer as suas compras com calma. Ó, horário também bem flexível. De terça até sexta-feira, das nove às vinte e uma horas. No sábado, das nove às quinze. E no domingo, gente, das nove às treze. Mas, ó, vamos largar a mão de bater papo aqui fora. Vamos entrar na Bom Bife, porque lá eu vou te mostrar a variedade de carnes que você encontra aí pro seu dia a dia e pro seu final de semana também. Sozinha? Não, Isabela tá comigo. Bem. Bom, e como eu disse pra vocês, não estou sozinha. Estou aqui com a Isabela. Ela que vai falar pra gente de toda essa variedade. Já tava até adiantando, viu, Isa, pra eles. Estacionamento, horário, variedade em carne. Pro final de semana, pro dia a dia. Enfim, mostra tudinho. Aqui a gente tem de tudo um pouco. De uma amana caducando, né? Então, vou apresentar um pouco pra vocês. Aqui, ó, vamos começar com a cereja do bolo. Certo. A gente desce a cereja do bolo pro final, mas nós vamos começar com ela. Essa carne aqui, baguio, é uma raça de boi, é considerado o boi mais nobre do mundo. Olha! Então, a gente tem eles aqui em steaks, né? Vendem em pedaços. Pra poder ficar um valor... É, acessível, né? E também, o Três Lagos merece essas iguarias, essas coisas que, né? Com certeza. A gente achava em São Paulo, agora a gente acha que também. O Bombev trouxe esse conceito. A gente tem o famoso churipanga, aquele pão com linguiça e queijo, que já vem prontinho, pronto pra pôr no... Só colocar na churrasqueira. E é uma entrada maravilhosa, muito gostosa. Uau! E aí, a gente tem aí nossas carnes com osso, essas são congeladas. Temos kitburgues, que vira e mexe. É só seguir no Instagram ainda, que a gente tem promoção de kitburgues. Pessoal, adoro uma promoção. É, fiquem atentos que a gente adora também soltar umas promoções. Viu só? E olha só, eu tava aqui vendo, a gente tava falando de praticidade, eu falei de tudo, mas também tem os cortes, né? Já vem tudo cortadinho, tudo a vácuo. É, exatamente. Aqui é um conceito também que a gente trouxe, de você chegar, parar seu carro fácil, pega a sua cestinha, coloca o que você quer ali, passa no caixa e vai. Então, assim, às vezes a gente tá com pressa, tem que passar pra comprar isso, passar aquilo, passar pra ir pra um rancho, ir num churrasco. Então, já tem o carvão, a gente já tem o sal pra temperar, a gente já tem a farofa, a gente já tem todo o kit churrasco pronto. E você chega aqui, você mesmo se serve, tenha sempre alguém ajudando, caso você queira alguma sugestão de alguns cortes diferentes, que nós também temos, que trabalhamos com raças diferentes, cortes diferentes. Então, se você quer ou falar alguma coisa, tá na promoção, mas é uma coisa bem prática. Se você tiver com pressa, você mesmo vem, pega a sua cestinha, coloca os seus produtos, passa na caixa e partiu o churrasco. Olha, é isso que a gente gosta, praticidade. Você vai hoje, ai, tem que ir lá em tal lugar buscar o carvão. Ai, eu tenho que ir lá em tal lugar buscar a carne. Não, gente, é que você já encontra tudo. É isso que a dona de casa, dona de casa, sabe que é correria, né? Exatamente, não só no churrasco, que é isso que a gente precisa, né? A gente também tem pro almoço. Então, no almoço, a gente também tem essa mesma praticidade do churrasco. Todo mundo acredita que bom bife é carne cara. A gente tem carne cara, como eu mostrei pra vocês, mas também nós temos carne super acessível. E juntando com essa praticidade toda. Então, tanto pro churrasco, como pro almoço, a gente já tem a carne toda embalada a vácuo, cortada, em porções. Geralmente, porções que agreguei pra duas pessoas. Mas se a família for um pouquinho maior, você leva duas. Ou pode estar ligando e falando, Isabela, eu quero 500 gramas, eu quero 700 gramas, que a gente também já deixa embaladinho no vácuo. E o vácuo ajuda a manter mais tempo. Quando tá só naquele saquinho, ou no papel filme, fica perecível mais rápido. Então, o vácuo, como ele tira toda a oxigenação, ele consegue manter a carne fresca por mais tempo sem ter que congelar. Olha que bacana, gente. Não sabia dessa não, Isa. É, pois é. Então, aqui a gente já pensou em tudo pra você. E ó, falando em pensar em tudo, Max, eu queria que você desse um zoom naquelas mesas ali, ó. Tá vendo? Meu amigo Israel, tem um amigo chamado Israel, que ele sempre fala que eu gosto de destampar. E pelo que eu estou vendo, aqui também dá pra destampar uma cervejinha, não tá, não? Ah, aqui é onde dá pra destampar uma cervejinha. Além do que também tem um delicioso choppinho gelado, na caneca gelada. Então, assim, deu aquele horário, aquele happy hour com os amigos. Ou mesmo aquele dia que você trabalha, foi ou muito cansativo, ou muito prazeroso, que a gente quer comemorar. Aqui é o lugar certo, a gente tem a opção de você escolher uma das nossas carnes, e a gente assa aqui pra você. Olha! Junto com sua cerveja, que está destampando sua cervejinha. E se ela não está contando os bastidores, gente? Eu estou sabendo agora. Conversou um pouquinho, conversou tudo. É, então a gente assa, a gente escolhe a carne aqui, a gente leva pra churrasqueira e a gente assa pra você. E tem uma portãozinha de mandioca, arrozinho, na Grécia acompanha ali o churrasco, né? E também tem a opção de você só tomar um chope. E de terça a sexta, a gente tem os peitinhos que a gente assa aqui também. Olha, gente, sexta-feira, uma hora dessa, ela falando tudo isso. Eu já quero, eu quero comer. Só vem, só vem. Já para aqui, Mari. Já vou ficar por aqui mesmo. Olha só, gente, então, brincadeiras à parte. Olha, vocês têm que conhecer a Bom Beef. Se você já conhece, perfeito! Se você não conhece, não deixe de passar aqui, Isabela, toda a equipe. Estará pronta pra atender você, pra você estar levando pra casa, estar comemorando aqui, né? Tomando um chopezinho, tudo você encontra aqui. Carnes, os melhores tipos de cortes também, tempero, sabe? Tudo que você precisa e até acessório. Exatamente, a gente tem os acessórios, tem avental. É presente pra homem, é uma coisa tão difícil de achar. Então, a gente tem avental, facas, panelas pra fazer na churrasqueira grelhada, aquela furada. E na parte de carne, Mari, que eu esqueci de falar, a gente também tem não só carne vermelha. A gente tem peixe, a gente tem frango, a gente tem carneiro, a gente tem porco, a gente tem o arsenal completo. Tudo, tem tudo, que a dona de casa, ah, não como carne vermelha, tem frango, tem peixe. Olha, gente, tudo aqui na Bom Bife. Vou falar só mais uma vez, tá? Pra vocês anotarem. Ó, Avenida Eloy Chaves, número 820. Atende de terça a domingo, terça a sexta-feira, das 9h às 9h, das 9h às 21h, sábado, das 9h até às 15h e domingo, das 9h até às 13h. Estou certa? Certinho, feriado, sempre no mesmo horário de domingo, das 9h às 13h também, todos os feriados estamos abertos. Olha, muito bom. Então, ó, beijo pra vocês, espero vocês, espero não, esperamos vocês aqui na Bom Bife. Isabela, muito obrigada. Obrigada a eu, Mari. Olha, gente, já estou com água na boca, quase que eu fiquei lá, viu? Fui lá gravar com ela e quase que eu fiquei por lá mesmo. Isa, um beijo pra você, muito obrigada, viu? E olha, passem lá na Bom Bife. Claro que eu não ia deixar de falar, né, daquele cantinho especial que você mais ama da sua casa, ou da sua empresa, né, o seu jardim. E pra isso, eu te convido a conhecer a Verde Flora, Floricultura e Paisagismo. Gente, muitas novidades pra você, né? Lá você encontra árvores, plantas, gramas, arranjos especiais, buquês, além de projeto de paisagismo. Você quer fazer uma coisa diferente aí na sua casa, precisa daquele projeto? Lá na Verde Flora também tem execução de jardins, irrigação, manutenção, limpeza, adubação. Verde Flora, Floricultura e Paisagismo. Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. O telefone é o 3524-9767. Ó, aqui comigo, sim, você aí mesmo, vem aqui comigo, porque nós temos sorteio, não é isso mesmo, Albert? É isso aí, Mari, ó. Tá valendo o copo, vou pegar o copo, vou pegar o copo, vou pegar o copo. Pega, pega aí pra gente mostrar. Pronto, tá aqui o copo, aqui, ó. Gente, final de semana, quem não quer um copo desse? Até o Albert, pena que ele não pode participar, mas você pode. Então, ó, nas nossas redes sociais, né, Albert? É isso mesmo, no nosso fanpage, né, são duas fanpages, Cultura TVC e a... E o JP News MS. Por lá na nossa live, você vai curtir a nossa live, vai comentar, hashtag eu quero. Tem um aqui em mãos, mas tem outro ali, ó, que também é de cada página, então pode comentar lá. E claro, são dois, são dois, um pra cada página. E claro, tem o Instagram também, a gente sempre convida o pessoal, né, Albert? Só pode participar com a gente também pelo Instagram, fala aí o Instagram. Ó, o Instagram é esse mesmo endereço que tá aqui, arroba Cultura TVC e arroba JP News MS. Você pode comentar, você pode curtir as nossas notícias por lá. Sem esquecer, você sabe que o Grupo RCN é um grupo de, né, de comunicação, tem tudo. Sem esquecer do nosso portal RCN67. É isso aí, pessoal. Então, participa com a gente, 35, você pode participar com a gente aí, né, pelo 3509-7500. Também. Também tem várias promoções e a gente vai estar conversando com vocês aí, ao decorrer do nosso programa, as promoções que tá rolando, né? Nossa, ó, o Grupo RCN paga no boleto, essa ronda é minha que tá chegando, menino, muitas promoções pra você, tá? Não sai daí. A gente volta já. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC. O futuro já está pronto pra mim. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. Natal Encantado Lojas G. Só nas Lojas G você encontra tudo em decoração de Natal para sua casa ou empresa. E com os melhores preços. Árvores de Natal diversos tamanhos e modelos a partir de R$ 9,99. Bola de Natal Tubo, diversos modelos a partir de R$ 11,99. Pisca LED diversos modelos, só R$ 14,99. Parcele em 12 vezes sem juros nos cartões. Natal Encantado Lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. O reality show que você esperava está de volta. Essa onda é minha. O Grupo RCN e a Honda Moto 3 vão te dar uma Honda Zero Kilômetro. A brincadeira você já conhece. O último a descer da moto, leva ela para casa. Para concorrer a uma vaga, compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual. Atenção para as empresas parceiras. Croaçonho, Megatec, Morena Mulher, Stop Car, Trilhas da Amazônia, Gingim Culinária Asiática, Panificadora Shopping do Pão. Pronto, agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality, bora concorrer a uma vaga. Apoio, Lojas G, Leituga Saúde, Suco Prats, Birigui Soluções Sustentáveis, Multiserve, DMS Fibra Óptica. E aí, será que você aguenta? Essa Honda é minha. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina, mais óxido de zinco por doze e noventa e nove. Fraldas Personari Baby com doze unidades, somente sessenta e um e noventa. Todos os tamanhos. Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa. Lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora Olha só, a gente está de volta com o nosso TVC Agora, edição desta sexta-feira. E vamos falar agora do tão esperado Enem 2023. A primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio do Enem será neste domingo, dia 5 de novembro, em todo o país. E a edição recebeu mais de 3,9 milhões de inscritos. Entre as vagoas, são 2.405 candidatos. A quantidade de inscrição no município representa um aumento de apenas 4,61% em relação à edição do ano de 2022. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, no domingo, os candidatos terão 5 horas e meia para responder 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e fazer aí uma redação. O segundo dia de exame será no dia 12 de novembro. Nessa data, os candidatos vão responder aí a 45 questões de matemática, 45 questões de ciências da natureza e a prova terá também 5 horas de duração. A gente está vendo aí imagens da movimentação do Enem do ano passado e se vive essa expectativa muito grande. E olha só, nessa semana, durante evento na sede do SEBRAE aqui de Trasvagoas, casos de sucesso desenvolvidos na área de educação nos 11 municípios da Costa Leste foram apresentados. Em Trasvagoas, o projeto de autoria realizado na Escola João Ponce foi um dos destaques. O projeto de autoria da Escola João Ponce, desenvolvido em parceria com a Coordenadoria Regional de Educação, foi apresentado como um dos exemplos de sucesso durante o evento do Eixo Educação da Associação Integra Costa Leste. Ao longo das reuniões desse grupo que debate melhorias para educação nos 11 municípios da Costa Leste, vários projetos que deram certo foram apresentados. E nesta semana, foi apresentado o projeto de autoria desenvolvido na Escola Estadual João Ponce de Arruda. Nesse último encontro, nós apresentamos o projeto das escolas integrais do Estado de Trasvagoas. Mostramos como era o projeto, que os alunos chegam na escola e são acolhidos, eles tomam café. Na escola de autoria, o aluno é o protagonista do seu aprendizado. O programa de oferta no ensino médio em tempo integral, denominado Escola de Autoria, que tem como proposta pedagógica a formação integral do jovem, estimulando não só o desenvolvimento da aprendizagem, mas também das competências socioemocionais por meio da ampliação do tempo de permanência na escola e da oferta de unidades curriculares que articulam os conhecimentos na Base Nacional Comum Curricular com os itinerários formativos, os quais se dividem em parte comum e parte flexível, pensados para atender ao jovem e ao seu projeto de vida. A Mariana Souza dos Santos Mendes tem 17 anos e estuda na Escola João Ponce de Arruda, que aderiu ao projeto de autoria. Ela participou, inclusive, do evento no SEBRAE e relatou a importância da escola em tempo integral. Eu acho interessante isso de ser em período integral. Tem alguns problemas que sempre tem, mas eu acho interessante o projeto realmente de fazer os alunos estudarem por mais tempo, ficarem por mais tempo na escola. Por quê? Eu acredito que ajude bastante a socialização, principalmente dependendo da escola, como é o caso daqui, por exemplo, porque eu acho que aqui, principalmente por causa dos professores, dos docentes, do corpo docente daqui, eles auxiliam muito na nossa socialização, na nossa percepção como pessoa mesmo. Além do ensino médio, a Mariana Souza também cursa o itinerário de ciências humanas e linguagem. Ela acredita que essa novidade no ensino médio contribuirá muito para a sua formação. Eu acredito que ajude no sentido de que você se aprofunda numa área que você gosta. Acredito que não seja 100% responsabilidade disso, mas acho que ajuda sim se você souber discernir bem, se você souber ir para o caminho exatamente que você quer, se você tiver certeza que você gosta da área que você escolheu, eu acho que ajuda. Em Três Lagoas, cinco escolas estaduais implantaram o projeto de período integral e a ideia, segundo a professora Marisete Bazé, é que o governo do estado aumente o número de unidades escolares funcionando em período integral. Nós temos então o João Ponce, temos a Luiz Lopes, temos a escola João Tomes, que é de autoria no ensino fundamental, e nós temos a escola Bom Jesus e nós temos duas salas na escola João MAP. Inicialmente, houve toda uma preocupação se haveria adesão dos alunos ao projeto da escola de autoria, mas em Três Lagoas, segundo a coordenadora regional de educação, Marisete Bazé, deu muito certo. E o nosso governador, ele pretende ampliar as escolas de autoria aqui em Três Lagoas, e a gente foi adequando, e a gente senta, e a gente ouve o aluno, o aluno participa do conselho de classe, e a gente ouve o aluno num ciclo para saber, nós estamos fazendo uma avaliação do projeto, e a gente viu que é um sucesso total. Então, a gente está muito feliz com isso. A gente pretende ampliar em outras escolas. E olha só, tem uma notícia muito boa para você que é papai e mamãe de pet. Isso mesmo, a partir de hoje, o TVC Agora terá um momento dedicado para o seu pet. Todas as sextas-feiras, nós vamos apresentar aqui um novo quadro que se chama Sexta é o Bicho, junto com a Dog in Box, e será um momento aí, gente, de vocês conhecerem os melhores produtos para o seu pet, tirar todas as dúvidas sobre esses procedimentos, tratamentos, e enfim, agora você vai acompanhar a nossa primeira reportagem. Roda o VT. Olá para você que nos acompanha, eu sou a Bárbara Bejarano, e agora, todas as sextas, nós teremos um encontro animal. Olha a estrela da coluna Sexta é o Bicho, aqui no grupo LCN. E para começar com chave de ouro, eu estou aqui nesses parceiraços, que é a Dog in Box, o maior pet center de Mato Grosso do Sul. Então vem comigo conhecer um pouquinho dessa empresa que tem tudo para o seu melhor amigo. E quando eu falo que aqui é o maior pet center do estado, eu não estou brincando não, viu? São duas lojas em Dourados e três em Campo Grande. E a marca Dog in Box não para de crescer. Com a expansão de uma nova unidade na região leste do estado, em Três Lagoas, a capital da celulose. E além da variedade de serviços, produtos e muita promoção, a Dog in Box tem mais um diferencial. As lojas abrem aos domingos e feriados, inclusive com frete grátis aqui para Campo Grande e em Dourados também. E eu vou confessar a vocês que eu também sou mãe de pet e eu adoro a Dog in Box. Venha você também conhecer o maior pet center do Mato Grosso do Sul. Mas, se você for do interior do estado, a Dog in Box tem frete grátis para compras acima de R$ 99,00. E se você for de Três Lagoas, eu tenho uma notícia melhor ainda. É que para a maior cidade da região leste, o frete é grátis sem valor mínimo de compra. Lembrando que a Dog in Box tem loja em Campo Grande, Dourados e, em breve, em Três Lagoas. E olha só, o mês de novembro é voltado principalmente para a saúde do homem e, nesse sentido, as unidades de saúde preparam aí uma campanha, a campanha Novembro Azul, que neste ano contará com algumas mudanças. O repórter Emerson Willian traz mais detalhes. Durante todo o mês, órgãos públicos de saúde estarão atuando na campanha Novembro Azul, que tem o objetivo de compartilhar e conscientizar a respeito da saúde do homem. E, neste ano, aqui em Três Lagoas, terá novidades. Sobre este assunto, eu vou conversar com o médico da família e comunidade, Vinícius Neves. Vinícius, explica para a gente qual vai ser as mudanças que terão neste ano aqui nos órgãos públicos de saúde em Três Lagoas. Para este ano, a gente vai tentar tirar um pouco o foco da próstata em si, como era, a gente vê muitas campanhas de anos anteriores, isso baseado até em uma orientação do Ministério da Saúde e tentar trabalhar questões que afetam até muito mais a saúde do homem. Então, a gente tentou estudar aí, nos últimos meses, o que tem causado mais, de fato, o problema de saúde, até aumento de mortalidade e vamos tentar trabalhar principalmente prevenção e promoção de saúde voltado para a saúde do homem como um todo, não focado só na próstata, mas no bem-estar global. Certo. E durante todo este mês, postos de saúde estarão funcionando em horário excepcional no sábado, né? Explica para a gente. Isso. A gente sabe que, às vezes, durante a semana, né, por conta de trabalho, outras questões, o homem não consegue acessar num horário bom a sua unidade de saúde, a sua equipe de saúde de referência, o médico, enfermeiro, farmacêutico, que sempre acompanha. Então, algumas unidades vão ter uns horários alternativos, principalmente aos finais de semana, para tentar abranger e oferecer melhor acesso para aquele homem que procura a sua unidade. Importante saber que cada unidade vai ter um horário diferente, então tem que procurar e saber qual horário a sua unidade vai estar aberta para procurar atendimento. E, nesse ano, também, os postos de saúde estarão oferecendo atrativos para que os homens vão até as unidades e realizar os exames e também se divertir um pouco. É isso mesmo? Conta para a gente. É isso mesmo, né? A gente deixou para cada unidade tentar usar a criatividade no sentido de tentar atrair o homem, para não ficar aquela coisa muito só consulta, fechado dentro de um consultório, tentar ver maneiras lúdicas com jogos envolvendo esporte, futebol, que é uma coisa que sempre atrai bastante gente. Então, ver maneiras de que o homem se sinta mais à vontade, tentar trabalhar a ambiência da unidade de saúde para que seja um ambiente acolhedor, um ambiente até mais divertido e que possa atrair os homens para fazer esse autocuidado. Legal, isso é muito importante e é muito bom que a Secretaria de Saúde tenha pensado nisso. Agora, sobre o câncer de próstata, Vinícius, originalmente o mês de novembro era voltado para a conscientização e compartilhamento de informações a respeito dessa doença. Ainda continua, certo? Vamos só dar uma passadinha sobre o que é o câncer de próstata, como que os homens podem identificar esse câncer? Isso, né? Em anos anteriores, a gente tinha muita ideia de que precisava fazer o toque retal e aquele exame de sangue, o PSA, em todos os homens a partir dos 50 anos. Isso já é uma visão bastante ultrapassada. A gente sabe que, na verdade, fazer exame em todo mundo isso causa mais malefício do que benefício. O que a gente orienta? Que o homem que seja com sintoma de próstata faça exame. Então, está com dor para urinar, está com sangue na urina, vai no banheiro e sente que, de repente, não esvaziou a bexiga direito ou o jato de urina está diferente, muito curto. Eles são pessoas que precisam, independente da idade, fazer o exame da próstata. Agora, a prevenção do câncer de próstata não é fazer exame. Prevenção de câncer de próstata é não fumar, fazer atividade física, reduzir o peso, ter atos sexuais saudáveis. Isso ajuda a prevenir o câncer de próstata, outro tipo de câncer e as principais causas de mortalidade dos homens, que são problemas cardiovasculares, infarto, derrame, etc. Por isso que a gente está trabalhando nessa questão mais abrangente, porque previne muito mais coisas. Agora, vamos falar sobre a atualização, a abrangência da campanha. Você falou que outras doenças também serão tratadas, serão colocadas em pauta neste mês nos órgãos públicos de saúde. Explica para a gente quais são essas doenças que mais acometem aos homens também além do câncer de próstata. Então, as principais causas de mortalidade e morbidade nos homens são as cardiovasculares, infarto e derrame. Os homens morrem muito disso. Então, a gente vai tentar trabalhar o foco nisso daí. Trabalhar a questão de obesidade, tabagismo, prática de atividade física, controle de pressão e controle da glicose. Além disso, os homens sofrem muito de problemas de saúde mental. 80% em média dos casos de suicídio são entre a população masculina. Às vezes o homem não procura ajuda ou acha que saúde mental é uma coisa que não devia procurar, não gosta muito de visitar um psicólogo, por exemplo. Então, a gente está tentando trazer esse alerta de que, olha, procura ajuda porque nós temos equipes que podem te ajudar a evitar com que isso daí aconteça. Questões de violência também vão ser abordadas, seja violência doméstica, seja violência no trânsito, o etilismo que traz um grande mal tanto para a saúde do homem como para a sua família, para emprego e etc. Então, são essas questões que têm impacto muito grande para além da próstata, que também vai ser trabalhado, mas o foco não vai ser só nisso, vai ser nos impactos negativos que o homem tem diante de uma vida, assim, digamos, desregrada ou com maus hábitos. Certo, muito obrigado pelas informações, Vinícius. Então, fica aí. Durante o mês de novembro, de 1º a 30 de novembro, os órgãos públicos de saúde estarão realizando essas ações. Os postos de saúde que ficarão abertos no sábado com horários especiais, você pode conferir no portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Pois é, infelizmente, o homem tem esse costume, né, de não cuidar muito da saúde e aí acaba pegando a família de surpresa e tem que quebrar esse tabu, né. O homem tem que cuidar da saúde e a mulher e a família tem que cobrar isso do pai, viu. Chegou aos 40, 35, 40 ali já começa a perguntar como é que tá a saúde, pai. Como é que tá a situação aí, né, porque infelizmente o homem deixa a desejar em saúde. Se a mulher não pegar na mão ali e levar no médico, não vai não, viu. Vamos mudar de assunto e conversar aqui com a minha amiga Mari Verdam. Vamos falar do que, Mari? Olha, agora a gente vai saber o pessoal que tá lá em Ilha Solteira acompanhando aí o TVC agora, né. Temos uma fotinha aqui. Albert, você, você tem mais prioridade pra falar todo mundo que tá aqui. Essa aqui é a minha esposa Pamela, minha filha Giovanna, essa aqui é a minha tia Lilian, Dona Rosinei que é minha sogra, essa aqui é a Simone que é uma prima. Lá no fundo tá a minha tia, tá? E também uma outra prima aqui que tá aqui. Todo mundo curtindo aí. Família inteira do Albert acompanhando a gente. Olha, um beijo pra vocês. E a gente tava falando agora mesmo de churrasco, que o Sumatogrossense gosta, ó. Ó, Pamela, ela é Sumatogrossense? Ela é Sumatogrossense, tá? Levou pra Ilha Solteira, tá? Porque eu tô vendo que tem aqui um churrasquinho. É, tá todo mundo lá, viu? Um grande abraço pessoal. Todo mundo em Ilha Solteira curtindo, né? Ó, um beijo pra vocês. Obrigada pela audiência, pelo carinho e pra Rose, a sua sogra. Um beijo porque ela foi minha professora, ó. Beijo pra vocês. E beijo pra tia que tá lá também, né? Beijo pra tia. É, tá todo mundo lá na casa da tia lá. Abraço pra vocês. Bom almoço, viu? Ó, gente, tem Facebook também, né, diretor? Vamos saber quem tá querendo levar um copo? Ó, Cultura FM, Rob Lima, Rob Lima lá no centro de Três Lagoas acompanhando aqui o TVC agora. Ele mandou hashtag eu quero. O Sérgio Ferreira também, hashtag eu quero. Angelina Flor do Oeste, eu quero. Angelina, tá querendo mesmo esse copo. Tem a Sara Cristina de Souza, o Rob tá aqui participando com a gente todos os dias, né? Thaís Bertolo. Também a Sara Cristina, já falamos. A Regina Santos, olha o tanto de comentário da Regina Santos. Será que a Regina tá querendo um copo? Luciene Gomes aqui com a gente também, querendo levar esse copo nesse final de semana pra casa. Muita gente participando. Vamos ver o JP News. Tem alguma coisa lá também, diretor? Alguns comentários? Olha aí, ó. o Marcelo Urbieta. Isso. Eu quero. Sérgio Ferreira também. Grande abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui, ó. Sérgio, Marcelo, né? Todo mundo colocando aí eu quero, porque é um copo, né? É um objeto de desejo pra quem gosta de tomar aí uma guaraná, né? Uma aguinha que o passarinho não bebe, né? Um suquinho, uma aguardente. Gente, muito bom. Então, ó, continue participando. Daqui a pouco acontece o sorteio. Os copos já estão aqui. você pode aí tirar hoje à tarde a partir da 1h30 da tarde, né? No grupo RCN. Se não der tempo, amanhã até às 11h também você pode tirar das 7h até às 11h ou na segunda-feira. Fica o seu critério. Se estiver viajando, né, Albert? Vou passar que depois você vai retirar o seu prêmio. O importante é você participar e ainda dar tempo de participar. Dá. Hashtag eu quero. Você viu o pessoal comentando aqui? Só ir lá na nossa rede social, na nossa página, no Facebook, na nossa live, curtir e comentar. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Pra você que quer tirar ainda, dá tempo de tirar uma foto. Se a gente não mostrar hoje, a gente mostra na segunda-feira, né? Na segunda-feira, claro. O número do WhatsApp tá aí, 3509-7500. Pode participar, manda o nome das pessoas que tá todo mundo certinho lá. Interagir com a gente. Pra gente mandar um abraço pra vocês. De repente, você sabe que aqui nós temos o TVC na rua, não é mesmo? Legal. Se você tiver alguma reclamação aí do seu bairro, da rua que você transita, pode mandar pra gente também no 3509-7500. Fica à vontade, viu? Fica à vontade. O mesmo serve pra sugestão de pauta, né? Exatamente. Se você tá com algum problema no seu bairro, é igual a Mari falou, alguma coisa que você queira desabafar, nós estamos aqui prontos pra atender você, né? A nossa sugestão de pauta pelo 3509-7500, também vale. E as nossas promoções, viu? Grupo RCN, Paga Meu Boleto. Daqui a pouco a gente vai saber quem que ganhou lá na Band FM. Tem gente ganhando. A nossa audiência sendo premiada todo dia, viu? E a sorteio todo dia na promoção Grupo RCN, Paga Meu Boleto. Pois é, todo dia tem sorteio, todo dia tem prêmio, todo dia você pode faturar. Não sai daí. Vamos tomar uma aguinha? E a gente volta já já. BBC Agora Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Por que você compra o MSCAP? O que vende perto de casa é mais fácil de ganhar, só concorre Campo Grande e região. Eu compro porque conheço pessoas que já ganharam e quero ganhar também. Só tem prêmios bons que podem mudar a minha vida e ainda ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro, o sorteio são 10 mil reais em cada. E no quarto surteio, um P-Cross zero quilômetro. Isso mesmo, um P-Cross. MSCAP, ajude e concorra. O reality show que você esperava está de volta. O Grupo RCN e a Ronda Moto 3 vão te dar uma Ronda zero quilômetro. A brincadeira você já conhece. O último a descer da moto, leva ela pra casa. Pra concorrer a uma vaga, compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual. Atenção para as empresas parceiras. Pé Legal, Ener3, Amigão Supermercado, Vidro Box, Brasil Shop, Construção e Distribuição, Decor Colors, Frutas Lagoa. Pronto, agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality, bora concorrer a uma vaga. Apoio, Lojas G, Leituga Saúde, Suco Prats, Birigui Soluções Sustentáveis, Multiserve, DMS Fibra Ótica. E aí, será que você aguenta? Essa ronda é minha. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br Apoio, MS Gás e Azembar. Realização Abrazel. Participe já. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando pagar meu valeto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar fácil das empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Posto Paraty, RKM Máquinas, Cassiplast, Pizzaria da Mama, RWR Multimarcas, Espaço VIP, Óticas Elite, Quitutes da Tene, Marquinhos Autocenter, Telas Concordia, Panorama Materiais de Construção, Comunhão Salgados. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. No RCN Juntó, a gente faz a diferença. Qual é o seu jeito? Sossegado? Baladeiro? Acelerado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede. Band FM, a sua rádio, do seu jeito. Band FM O Viver Melhor da TLC tem dicas e toques pra você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor. Com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio, Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. TLC HG O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC. O futuro já está pronto pra mim. Agora tá na hora. O DBC agora. Tá na hora de faturar prêmios. O DBC agora. Estamos de volta. Com o DBC. Nossa, o DBC agora. De sexta-feira. Sextou, Albert. Albert, eu quero perguntar uma coisa pra você. O Grupo RCN paga o seu boleto? Paga. Paga dois anos. Já tem dois anos. Tem dois anos que o Grupo paga meu boleto. Meu também. Já são cinco anos que o Grupo RCN vem pagando meu boleto. Só que, ó, não é só mais só eu e você e toda a equipe, não. Verdade. Nossa audiência, os clientes aí das nossas empresas parceiras, o Grupo RCN tem pagado muito boleto, viu? E o que é legal nessa promoção do Grupo RCN paga meu boleto, que não é sorteio uma vez na semana ou uma vez a cada 15 dias. Aqui é sorteio todo dia, gente. Todo dia. Todo dia a gente tá sorteando dinheiro, né? Todo dia, Albert. E agora a gente vai saber quem foi o sortudo ou a sortuda, né? Vamos lá. Quanto ganhou lá na Band FM? Vamos lá, vamos lá, que agora tem sorteio, tem sorteio do Grupo RCN que paga o seu boleto. Isso aí. Então, você que ligou, você que participa comprando nas empresas que são parceiras do Grupo RCN na promoção, que paga seus boletos. Fica atento que o sorteio vai sair agora. É, vai levar 400 reais, 400 reais pro telefone final 0107. Final 0107 é do Rogério Rodrigues de Oliveira. Rogério Rodrigues de Oliveira acaba de faturar 400 reais da promoção do Grupo RCN e paga seu boleto. Olha, não é ele que não ganha sozinho, não. É isso mesmo. Como ele fez a compra na Multisoldas, o vendedor, o William, ganha 100zinha também. Então, foram aí 400 reais pro comprador, o Rogério Rodrigues, e mais 100 reais pro vendedor da Multisoldas, o William, levou também. Maravilha. É legal participar de uma promoção dessa, né? Ô, coisa boa. Todo mundo ganha. Participa você também. Grupo RCN, paga seu boleto. Não fica aí fora, não. Ei, Antônio Luiz, ou se é legal, né? 400 reais o Rogério. 400. E o vendedor, o William, lá da Multisoldas, vai levar 100 reais. Inclusive, mandar um abraço pra todo mundo lá da Multisoldas, meu amigo Daniel, grande abraço pra toda a turma da Multisoldas, sempre junto com a gente. 400, mais 100, olha só. Nossa senhora, parceiraça da Multisoldas. E olha, 400 reais na semana que vem, nós vamos esperar aqui então. Terça-feira, né? O Rogério, a gente espera ele. O William, a gente espera também pra representar aí a Multisoldas. 400 reais. Logo no início de novembro. Nossa, ajuda. E a notinha, verdinha por verdinha, né? Nossa, sem zinho. Verdinha não, acho que é azulzinha, né? Azulzinha. Azulzinha é verdeira, né? Sem zinho por sem zinho. Onça em cima de onça, entendeu? 400 reais. Então, ó, parabéns ao Rogério. Parabéns também ao William, que é o vendedor, que tá sempre auxiliando aí, né? O cliente. E vão participar. Vocês viram que 400 reais, né? E aqui a gente tem prêmios de 100, 200, 300, 400 e até 500 reais, viu? Pois é. E é todo dia sorteio, tá? Todo dia, gente. Todo dia. Esse foi da Band FM, mas nós temos sorteio aqui também no TVC Agora, na Cultura FM, né? Lá com a Ana Cristina Santos também, nas suas manhãs, tem sorteio. Então, ó, não deixa de participar. Participa aí e boa sorte. Isso mesmo. Ó, já que a gente tá falando de promoções aqui, você sabe que essa Ronda é minha, tá chegando, né? É boa, né? Cada dia que passa é aquele famoso menos um, mais um. É verdade. E aí é menos um pra gente chegar nesse reality show que é sucesso. Cara, e é um reality show de prova de resistência, que já é tradição aqui em Translagoas, essa Ronda é minha. Então, você vai ficar um tempinho ali em cima da moto, tem todas as suas regras, né? Mas é muito legal, porque tem até torcida organizada. Com certeza. A família, né, se junta aí pra dar aquela força pra pessoa que foi frente a ela. Ô, Albus, você sabe que essa é a sexta edição. Você tem uma noção que tem gente que já participou de outras e tá querendo participar dessa também? Caramba. Você vê, né? Não. O pessoal... É legal participar dessa promoção, né? É legal. E outra, gente, olha aqui. Honda. Honda, né? Honda Moto 3. Uma moto zero quilômetro pra você. Já pensou chegar no Natal, no ano novo, de moto zero? Nossa, e uma moto hoje não é nada baratinha. Não é. E é uma moto zero, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Ó, essa Honda é minha, mas um reality show aqui com a marca do grupo R100M de comunicação. E, ó, não depende de mim, não depende do Albert, depende apenas de você. Você participar, comprar nas empresas parceiras. E já, eu já tava falando com o Albert nessa semana, o pessoal já ir se preparando, né? Fazer um exercício físico. É, porque é uma prova de resistência, né? É, uma prova de resistência. Já pensar aí numa roupa bem confortável pra participar do reality. E eu tenho certeza que a torcida é o de menos. É verdade. Porque se, vamos supor, você vai participar. Você sabe que sua família vai lá torcer? Vai, vai. Todo mundo torcer, todo mundo vai querer, né? Exatamente. Tá ali torcendo a expectativa, de repente, né? Essa Honda é minha, tá chegando o dia. O Albert, pega o copo aí lá pra gente já vir aí com sorteio. Pode pegar o seu também lá do JP News, MS, Cultura TVC. Quem participou, quem comentou lá na nossa live, boa sorte. Pode estar retirando o copo hoje, né, Alti? Hoje, viu? Tirar com a Larissa lá. Isso, lá com a Larissa a partir da uma e meia da tarde. Então vamos, tem mais nelongas? Vamos lá. Segura aqui que você sabe que tem que roubar o tambor. Segura, vai. Vamos lá, vamos lá. Quem será? Sérgio Ferreira. Isso, e ele participou lá na Cultura TVC. Sérgio, um desses copos aqui, meu amigo, é seu. Pode vir retirar, viu? Quem conhece o Sérgio já avisa dele. Olha o Sérgio, ó. Seu copo tá aqui, viu? Continua aí, porque agora tem um sorteio lá da página do JP News, MS. Vamos lá. Que rufem os tambores. Ó, quem sabe? Vamos lá. Tá na tela. Alexandra Moura. Alexandra, parabéns aí, ó. Um homem e uma mulher ganhando um copo térmico e ela foi lá no JP News, MS. Gente, parabéns pra vocês que ganharam. Obrigada a todos que participaram. Então, semana que vem tá chegando, temos mais sorteios, mais prêmios, né, Albert? Sempre tem prêmios aqui no mundo, viu? E ó... Só ficar ligadinho, né? Deixa eu segurar um aqui pra agradecer esses dois dias que você esteve aqui comigo, com a nossa audiência aí também. Sucesso maravilhoso. Você sabe que agora é um caminho sem volta, né? Que isso. Eu queria agradecer de coração, né, a todos aqui, os gestores aqui do Grupo SN, Kelly, Fernando, né, toda a equipe, Ricardinho, Matheus, Ivair, né, todo mundo. Todo mundo. Agradeço, né, Paulo, o pessoal que deu aquela força, né, e eu fico muito feliz, agradecido e grato, né, por ter realizado também, né, um dos sonhos. Com certeza, Albert. Beleza demais. Com certeza. Ó, beijo, muito obrigada, um ótimo final de semana pra vocês. Juízo pra não tá aqui no Pulseira de Prata na sexta-feira. É, exatamente, viu? Beijo, tchau. Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. SESC, educação que conduz para o futuro. TVC, agora.